E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. E hoje a gente vai gravar um videozinho sobre o Darkness Rise. Hoje a gente vai falar sobre a atualização que saiu ontem, dia 20 do 8, nessa madrugada, na verdade, dia 21 do 8 de 2018. E saíram várias coisas novas, várias novidades aí pro nosso RPG Darkness Rise. Eu vou estar mostrando algumas coisas aqui que foram modificadas. Algumas eu não vou conseguir mostrar porque eu ainda não tô no level suficiente. Ou então na evolução suficiente dos meus equipamentos pra poder mostrar. Como por exemplo, alguns equipamentos que vão poder ser refinados de uma forma diferente. O aumento aí pro level máximo pra 80. E a essência que vai agora até 300, que antes era até 200. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí nas novidades que teve a atualização do Darkness. Foram adicionados ao Darkness três novos estágios de história. Estágio 20, o 21 e o 22. Todos eles vão ter um requisito diferente de poder. E aí acredito que vai continuar aquela mesma história dos últimos capítulos aí. O mesmo enredo. E vamos descobrir aí mais tarde como que vai ser o enredo aí da história. Se vai continuar o mesmo ou vai mudar, mas eu acredito que vai continuar. Foi também adicionado uma nova área de aventura. Um novo mapa. Aqui a gente vem aqui nesse mapinha aqui embaixo. Vai em Losteria Ocidental. Clica aqui pra direita na Losteria Oriental. E aqui tem a Ilha da Muda. Foram adicionados também uma área que aí vai ter os modos de fácil a difícil. E vai variar de um milhão de power até três milhões de poder. Quase quatro milhões de poder aí aproximadamente. Eu não joguei nenhuma, mas acredito que vai ter uma mudança aí também no cenário da aventura. Eu dei uma jogada no novo estágio da aventura. Ele realmente muda o cenário, muda alguns monstros. É mais baseado aí em piratas, ilhas. A gente faz combates aí em ilhas e batalha dentro de navios. E ficou bem legalzinho. Ficou bonitinho. E eu acho que a galera aí vai gostar dessa novidade aí. O pessoal tava reclamando um pouco de pouca coisa pra fazer. De pouca novidade no jogo. E eu acho que o pessoal vai gostar aí das novidades da atualização. Mas tiveram mais novidades aí na atualização do Darkness. Foram adicionado o level máximo pra 80. Era 60, né? Eu já tinha alcançado 60. Agora vou dar mais uma jogada aí pra ver se eu consigo deixar full também o meu level. Que falta muita coisa pra deixar full aí em termos de equipamento. A essência que era o máximo 200. Aí ela foi aumentada pra 300. Foi adicionado a masmorra de ouro no estágio 19.5, né? E a última era, eu acho, a masmorra 5, se eu não me engano. Agora a gente vai ter aí a masmorra 6 no Darkness. Foram adicionados também um set novo para cada classe. Aqui eu tô com o set novo do Besecker, né? Que é o selvagem, o machado selvagem, o vestimento selvagem e tudo selvagem. Aqui no caso 2, né? Um 2, sei lá, que tem o PVP e o não PVP, né? Esse aqui que eu tô usando é o PVP. Ficou legalzinho, menos esse cabelo aqui que ficou meio paia. Não gostei. E aqui o não PVP. Aqui tem uma novidade que os itens raros, eles têm um S+. Isso aí só pra modificar. Acredito que não vai ter nada de modificação de poder. Aqui dá pra ver o poder de ataque do novo set. 54 mil de ataque dando crítico 10%. Com esses atributos aqui. E o anterior era 46 mil. Então aumenta bastante coisa. Isso no nível 60, né? Quando ele tá full. E tivemos também a adição do traje elfico. O último era esse aqui. Cara, eu acho muito feio esse negócio espetado aqui, cara. Muito feio, não gosto. E agora é esse aqui. Esse aqui bem melhor, né? Esse traje bem interessante. Na verdade, esse aqui foi o penúltimo, né? A ser adicionado. O último é esse aqui. Eu tô mostrando errado. Cara, eu achei mais ou menos. O pessoal que gostou, mas eu achei mais ou menos. Esses cabelinhos que eles colocam nos caras, eu não acho legal. Deve ser porque eu não tenho cabelo. Daí eu fico com inveja dos caras. Então foi adicionado esse novo traje elfico. Vamos dar uma olhada aqui. O que aumenta? O ataque 16. E comparar com esse aqui. O penúltimo ataque 14. 2k de power. Ele full nível 60. O jogo também teve outras modificações que eu não consigo mostrar. Teve a correção de bugs da loja de homem. Que eu não tinha notado esse bug. Na verdade, eu não sei qual é. Eu não sei falar qual bug é esse. Teve a correção de alguns cores do tingimento. Também não tinha notado nenhum erro nisso. Talvez o pessoal que fez mais. Que completou o último evento que era de tingimento. Deve ter notado esse erro. Esse bug aí. Eu não notei. E foi retirada a informação do modo PVP. Ali quando diz de que país são os jogadores. Isso aí promete diminuir o lag. Cara, muito importante. Se isso tiver melhorado. Eu ainda não testei. Vou testar logo. E talvez eu faça um videozinho sobre isso aqui no canal. E era muito ruim o lag. Eu jogo pouco PVP. Porque a minha internet também não ajuda muito. O meu celular também não é tudo tudo. Mas a internet também complica. E é horrível jogar com o lag. Não é possível jogar. E dá um nervoso. E eu tava não jogando. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Foram essas as notificações. Espero não ter esquecido de nada. Ah não. Esqueci sim. Vai ter um novo evento aí. De login. Que vai dar pra gente. Várias recompensas. Entre ouro, polimento, gemas. E alguns baús de equipamento. O mais interessante é o último. Na minha opinião. Que a gente vai ganhar aí um baú de equipamento. De rank S. É bem difícil a gente conseguir. Chegar ao rank S. Principalmente o pando aí na raça. É bem complicado. E a gente vai ganhar no sétimo dia. Além desse baú rank S. A gente vai ganhar baús rank A. De acessório. De armadura. De rank A de A a S. E trajes de baú de B a S. E assim por diante. Mas aí. Vocês não podem dar uma olhadinha lá no jogo. Eu não vou descrever todos. Mas é saindo esse evento de login. Sempre quando tem uma atualização. Uma modificação no jogo. A gente tem esse evento de login aí. Que dá vários prêmios legais. Então é isso aí galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Não esqueçam de curtir. E deixar o seu comentário. E se inscrever no canal. E acionar o sininho das notificações. Pra sempre ficar sabendo. Quando eu posto um videozinho novo. Então é isso aí. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.